Já cá estamos Esquecimentos que hoje são glórias De derrotas que foram vitórias Somos três Recantando com bocas e beijos Repazendo já feito outra vez Somos três Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Minha laranja amarga e doce Meu poema Feito de gomos de saudade Minha pena Pesada e leve Secreta e pura Minha passagem para o breve Breve instante da loucura Em Alcácero eram verdes As aves do pensamento Eram tão leves, tão leves Como as lanternas do vento Em Alcácero era verde Meu amor, o teu olhar Era tão verde, tão verde Quase à beira de cigarro Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Canta o sol que tens na alma És a flor de ser feliz Olha o mar da tarde calma Ouve o que ele diz Dizia O inteligente Que acabaram As canções É claro Às a flor de ser feliz Lala, 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 lala. Parece a parada de luanda cantando na escuridão Leva no brinco uma esperança ao ninho do meu irmão Ao ninho do meu irmão Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer o conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer o conversar Chegou a hora de acabar Pela estrada deste anoite Mãe negra desce com ela Pela estrada deste anoite Mãe negra desce com ela Mãe negra não sabe nada Mãe negra não sabe nada Mãe negra desce com ela Amélia dos olhos doces Quem é que te trouxe grávida da esperança Um gosto de flor na boca Na pele e na roupa perfumes de França Cabelos cor de viúva Cabelos de chuva Sapatos de tiras e pões Quantas vezes Não queres e não amas Os homens que dormem Os homens que dormem Contigo Na casa Era a tarde mais longa de todas as tardes Que me acontecia Eu esperava por ti Tu não vinhas tardavas E eu entardecia Era tarde, tão tarde Que a boca tardando-lhe o beijo Por dia Quando a boca da noite Surgiste na tarde Tal rosa tardia Eu não sei, meu amor Se o que digo é ternura Se é riso, se é pranto É por ti que adormeço E acordo E acordado recordo no canto Essa tarde Em que a tarde Surgiste de um triste E profundo recanto Essa noite Em que cedo Nasceste Despedida De mágoa E de espanto Meu amor Nunca é tarde Nem cedo Para quem Se quer Tanto Ruas da minha cidade Becos de ganga Ruas da amizade A tarde Vão Empoisar Era a tarde Mais longa De todas as tardes Que me acontecia Eu esperava Eu esperava contigo Aonde Tu não vias Tardares E eu lutar De cima Era tal de Tardares Que a boca Tardares Quando a boca Tardares Mordia Que entre os dois Não há mais nada Para dizer Ou conversar Chegou a hora A reacabar Eu não Ruas da minha Se a destinar Aonde Eu quero morrer Porque entre os dois Não há mais nada Para dizer Não conversar Chegou a hora De achar E ela E ela Chamava-se Nini Vestia de Organdi E até dançava 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 só para mim Uma dança sem fim E eu Olhava Olhava Remédio E desde então Se lembra O seu olhar É só para recordar Os 15 anos E o meu primeiro Amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura Que tem o primeiro Amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender E a vida passa Mas um homem Se recorda É sempre assim Nini Dançava Só Só para mim Perdi o fogo na banca roca Perdi as notas e os postões Perdi a palma numa lata Perdi a vida a feijões Foi quando a minha mãe me disse Filho Perdi a voz numa algasara Perdi o palco peça a peça Perdi as calças numa para Perdi até numa promessa Foi quando a minha mãe nos disse Filho Esperatinho всё e A E Mas Tu Não Mas Tu Não E Todos Te Querem Também Mas Tu Não Mas tu não Eu vou estar aqui Vou estar aqui Para quando tu Não quiseres ouvir Vou estar aqui por ti Sou barco de vela e ramo Sou vagabundo do mar Se for ao fundo acabou-se Que estas coisas acontecem Aos vagabundos do mar Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Fosse o que fosse Sei lá 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 Já cá estamos Nas cantigas por onde nos vamos Na poesia que damos e andamos Melodias de gritos e pianos Com memórias De alegrias, medalhas e histórias Esquecimentos que hoje são glórias De anotas que foram vitórias Somos três Pelo amor a tudo o que se fez Somos três tudo junto outra vez Somos três Pelo amor a tudo o que se fez Somos três tudo junto outra vez Somos três Somos três Amor a tudo o que se fez Amor a tudo o que se fez